O Gente acabou de acontecer, Pernambucanos manda o recado para Xuxa e também sai em defesa da ministra Damares. Assista ao vídeo! Passou da hora do brasileiro acordar, O Deus de Xuxa é moloque, Por isso quer sacrificar as filhas da gente, Cuidado, mamãe e papai, Ela se faz de docente, Mas adora o satanás, a Xuxa é filha do capeta, Vai do Senhor, vai pro inferno, por suas tretas, O Diabo é fiel por reta, É seu marco, O Deus dela é uma vaca, O Deus é Cristo salvador. O Recife mandando esse recado aí duro para a Xuxa, a Maria Meneghel. Deixa aí aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou aí dessa versão da música Hilary. Até a próxima, tchau!